Olá, povo do planeta Terra, bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite, quer você esteja nos vendo de Fortaleza ou lá de Itaquera na Madureza, se você estiver no Azerbaijão ou lá na Casa do Serjão, se você estiver em Uberlândia, na Groenlândia ou na Disneylândia, não importa, porque no planeta inteiro se assiste a tela da OLTV e hoje o tema do programa é programa de índio, embora não seja o dia 19 de abril, certo? Já estamos antecipando, porque a gente ficou pensando, pensando, o que vai ser o tema do programa dessa semana? Essa semana está a Índia Arada, tudo lá no Belém do Pará, tem o Fórum Internacional Social, tem índio brasileiro, índio boliviano, índio do Equador, índio da Venezuela, índio do Paraguai, índio de tudo quanto é lugar, menos da Índia, não tem índio da Índia. Aí, eu estava pensando nisso e nós programamos uma programação hoje, programa de índio, com índios. Então, a gente temos, a gente temos, a gente temos hoje na programação Pocahontas, Pocahontas e Mucha-Rontas, certo? Temos a Tainá, deixa eu ver a Tainá, ela é uma gracinha. Eu tenho uma Tainá sentada ali fora, que não quis entrar. Igualzinha. Eu tenho foto dela, criança, é a Tainá, ípsis literis, inclusive com mais ípsis do que literis, entendeu? E tem também o Tonto, vocês conhecem o Tonto? Sérgio? Não, que isso, Sérgio é Blumberg, que negócio é esse. Ah, não, não é o Sérgio. Sérgio é Blumberg. Ele está indo embora. Ele está indo embora, já abandonou os estudos. Eu confundi, eu confundi. É, eu pensei que era o Samuca que estava aí. Confundiu a sua descendência, só que você descendia dos índios apaches, né? Porque o Tonto é um apache. É, um apache. Tá certo. O Tonto fazia parceria com o The Lone Ranger, que aqui no Brasil o povo, inadvertidamente, o chamava erroneamente de Zorro. Zorro. Ele não era o Zorro. Não. Ele era o patrulheiro solitário. O Zorro era o outro, de capa a espada e tal. Eu assistia na Record, achava que era o Zorro. Mas estava passando o Zorro. Na Record falava Zorro também, não falava Zorro? Falava Zorro. Falava Zorro, então. É um problema. Eu comprava as revistas da Ebal, Editora Brasil, América Limitada, que vinha a máscara assim, escrito Zorro. O logo da revista era a máscara, escrito Zorro. E era o Lone Ranger. Ele tem roupa azul, lencinho vermelho, cavalo é branco, chapéu é branco. Ele tem revólver com balas de prata, que ele tem uma mina de prata, que ele faz as balas do revólver da WV. Não, mas esse negócio de roupa azul, isso daí eu não conseguia. Porque é tudo trepidando. É tudo trepidando. Mas eu lembro que eu assisti e fiquei com esse Zorro na cabeça. Você ficou com o Zorro na cabeça? Fiquei com esse Zorro. Mas já saiu agora. Já saiu. Com o tempo, com o tempo ela usa um shampoo de primeira, vai saindo. Pois é. Não, aí eu fui assistir o Zorro quando voltou a passar na rede de TV e me decepcionei, porque eu achei que era aquele que ia fazer. Mas você não é o Zorro, cara. O Zorro de cavalo preto, o Zorro de capa, fica pulando de telhado em telhado. Porque eu lembro que eu subia no corribão. Em vez do tonto, tem um mordomo mudo, que é o Bernardo. Não, eu subia no corribão que tinha na escada, sentia que era o cavalo e ficava raio silvão, assim, era a criança, era completamente... Tem gente, as pessoas que não tem vibrador fazem isso na escada. É, mas não era o meu caso. Aí, então, aí tem o Zorro, que é o Zorro mesmo, que é em Los Angeles. A cidade, a vila de Los Angeles na época chamava El Pueblo de Las Reinas... Não, El Pueblo de Las... Não, El Pueblo de Nuestra Senhora, La Reina Los Angeles de Porciúncula. Esse era o nome da vila, quando começou. E o Zorro, Zorro em espanhol, significa raposa. Sabia disso? É mesmo. Zorro, Zorrilho. Zorrilho também tem a ver com aquele bicho lá, que tem uma máscara preta, assim, tal, tipo um... É um quati. É um quati e tal, é. Lá é um raccoon, lá nos Estados Unidos é um raccoon. Mas, enfim, ele andava pelos telhados e salvando os frascos e os comprimidos, certo? E ele tinha, ele lutava a espada, ele tinha estudado em Paris, ele era todo meio assim, ele tinha estudado na França, o pai dele mandou ele estudar na França, ele era, né? Por isso que ele voltou todo meio assim, esquisitinho, meio campineiro, certo? Aí, ele estava no perfume e tal. E aí, o que era o Dom Diego de la Vega, certo? E aí, ele botava a máscara e saía pelos telhados e o mordomo, o ajudante dele, era o Bernardo, que ele era mudo, né? Aí, no outro lugar, mais ou menos no Texas, tinha um camarada todo de azul, com chapéu branco, também com uma máscara preta e um cavalo branco, chamado Silver, que ele falava Ah, ô, ô, Silver! O outro, o que subia do telhado, tinha um cavalo preto chamado Tornado, completamente diferente. E esse, do cavalo branco, do Silver, tinha um amigo índio chamado Tonto, cujo cavalo era malhado, chamado Escoteiro, o cavalo do Tonto, que ele em inglês era Scott, Scott. E, na sequência, tem mais um índio, que era o amigo do Daniel Boone, o Mingo. Nós vamos passar uma cena especial do Mingo, contracenando com o Daniel Boone. E já que eu falei que, nesse fórum internacional, tem um índio de tudo dentro do lugar, menos da Índia, eu programei o Mogli. Achei que tinha a ver. Na sequência, o Mogli, o Mogli com o Balu, o Urso. Sendo coisa tarzana também. Não, cantando, eu vivo necessário somente. A nossa música favorita, minha e sua. Tá. E eu pedi pra Vivian procurar o Aritana, mas ela não achou o Aritana. Procurei em todo lugar. Olha, dei busca na internet inteira. O Aritana foi interpretado pelo Carlos Alberto Riccieli, um sortudo, marido da Bruna Lombardi, certo? Que morava em Los Angeles até esses dias. O cara mora em Los Angeles, marido da Bruna Lombardi. O que ele quer melhor na vida? Não tinha nada a ver com índio, né? Como é que foram colocar ele em índio? Carlos Alberto Riccieli virou índio, virou Aritana e virou ele o Boto. Ele se transformava em um Boto ainda, aí a Vivian conseguiu aqui uma cena em que ele encontra a cena com a... É, ele aparece muito pouco. O que que ele encontra a cena? Na verdade a cena é que ele tá com a Cacacea Kiss. Cacacea Kiss. Cacacea Kiss. Cacacea Kiss. Cacacea Kiss. Cacacea Kiss já tinha sido Juma. Que é a página dele. Já tinha sido Juma lá no Pantanal. Não, ela não tinha. Não? Em 87. É antes? É. Então talvez uma coisa foi em decorrência da outra. Por causa desse papel dela... Bem parecida. Só que o Carlos Alberto no filme, nessa cena, aparece só a cabeça dele no lago, assim, e ela tacando tudo, né? Com medo, né? Agora eu tô baixando o filme inteiro. Não posso contar, né? Não pode contar. Você tá baixando o filme inteiro pra contribuir. É, porque no YouTube não tem nada. Foi difícil achar essa cena. E aí com muito custo uma pessoa me mandou o filme pra... Aí você tá aproveitando pra colaborar. Eu vou pegar umas partes do filme e vou colocar no YouTube pra essas pessoas. Gente, isso é importante, não é verdade? Tem que colaborar com o mundo. Nós temos que dar os parabéns por termos a Vivian conosco. Claro. Ela tá nos ajudando, ajudando a humanidade. Olha, a gente depende dela. Tem que colocar essas coisas. Gente, esse aqui é o gerador de caracteres automático. Hoje a gente tem ou não tem? Não tem? Então põe aí o meu. Então hoje não tem. Gente, há dois programas atrás nós tínhamos gerador de caracteres automático aqui no programa. Eu falei, ah, nem vou levar mais esses negócios que eu levo, né? Deixa eu. Ainda bem que eu trouxe, eu trouxe. Então deixa eu mostrar o meu. O meu é o Ralfo Furtado. Por favor, fala o meu nome devagar. Se falar muito junto com a boca cheia de farofa, dá problema, inclusive pra câmera e tal. E você nos localiza em www.ussbrasil.com. Lá tem fotos da Vivian no colo do José Ratzinga, a Vivian na China, a Vivian no espaço, a Vivian fazendo um monte de coisa. A Vivian com o Obama e tal. E vocês clicando lá, vocês também contribuem pra nossas causas sociais e compram uma camiseta, um broche, um brinco, alguma coisa que nem terá. Clique em bugigangas, vocês vão ver a parafenália que a gente tem a oferecer para o planeta inteiro. Tá legal? Gente, deixa eu mandar um beijo pro pessoal do chat. Manda. É, o Raposa que tá com a gente todo, todo santo sábado, o Walter Santos também. Mesmo dos sábados não santo. Exatamente. E o Walter Santos, você não topou aquela proposta que eu te fiz? O cara lá de Porto Alegre tá me ligando, hoje mesmo me ligou lá, querendo saber. Eu vou, eu vou. Ele precisa de gente lá no Transamérica, não sei. Eu não sei, ele precisa de gente lá no Transamérica, amanhã, depois, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Uns quatro dias, ele precisa de gente lá vestida de Star Trek, lá com o uniforme. O Raymax também tá aqui hoje. Raymax, isso mesmo. Raymax. 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 E o Brito, MS também. Ah, e o Marcelo, é o mesmo, é o Marcelo. Olá, amigão, Marcelo, beleza? Olha, eu pensei em você hoje, cara, eu ia te ligar, juro mesmo. Ele tá pedindo pra você mandar um oi pra Vila Formosa. Oi, Vila Formosa, modéis. Ô, Marcelo, eu ia te dar um oi, eu ia te pedir pra você trocar a nossa aula essa semana, você podia ir na quarta em vez de na terça. Já tô dando oi no ar. Na quarta-feira, se você pudesse, seria legal. Tô fazendo um rolo semana que vem e tal. Então, a minha esposa, a Isabela, que tá sentada aí, que eu chamo ela de Rosinha nos outros programas, não quis entrar no programa hoje. Ela tá esperando o Rodrigo, tá ali no ventre dela. E ela tem, ela tinha tudo a ver com o programa de hoje, que a gente vai passar trechos aqui da Tainá. E ela é a encarnação da Tainá. Ela foi a Tainá quando criança, entendeu? Não quer aparecer aqui hoje. A escola da Tainá foi baseada nela. Exatamente. Entendi. Ô, Sérgio, dá pra gente soltar um pedaço aí da Pocahontas, já? Tem a Pocahontas e tem a Multi-A-Rontas. Eu fico imaginando a Pocahontas e a... Como tem a Dini, tem a Feiticeira, elas têm sempre uma irmã. Irmã boa e mamã. A Pocahontas deve ter uma irmã Multi-A-Rontas. Tá bom. Eu adoro a irmã da Feiticeira. A Morena. E a irmã da Dini é Serena. Serena é a da Samanta. É da Samanta. E a da Dini também é Morena. A Pocahontas me pegou. A Pocahontas me pegou. Walter Santos. Walter Santos. O Blumberg. Sérgio Blumberg. Quem? Se chamou ele de tonto, ele não vai querer colaborar com a Calda. Mas não é tonto de tonto. É tonto do... Tonto indígena. Indígena. Sim. É que nem o Juca Pirama. Você sabe recetar o Juca Pirama? Você sabe? Juca Pirama? Não, não. Tô falando Juca Pirama. É um poema. De quem que é o Sérgio Blumberg. Agora você vai ter que falar. Mas Juca Pirama é o dialista que morreu. Não, não. É da mãe. Ele deve ter adotado o nome do Juca Pirama. Na história do Samutero. Dessa poesia. E Juca Pirama é um medo de Juca Pirama. Guerreiros do Norte ouvir. Uma coisa assim. Guerreiros do Norte ouvir. Hoje eu já tava com poesia na cabeça. Tava dando aula hoje. Tava recitando a poesia do Gonçalves Dias lá. Essa terra tem palmeiras. Onde o canto sabe de ar. Terras que aqui gorgeiam. Não gorgeiam como lá. Tava ligado em poesia. Pocahontas? Vamos lá. Tem? Solta Pocahontas então. Seu pai voltou. Seu pai voltou. Vem até aqui. Ele voltou, Flit. Vamos, Menico. Não, não diga por aí. Não, não diga por aí. Exibida. Pocahontas. 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 Você está bem? É melhor que esteja bem, porque eu não vou ficar atrás de você. Não estamos velhos para essas coisas. O que estava fazendo lá? Pensando. Vico. Sobre aquele sonho outra vez, você já descobriu o que é? Eu sei que é alguma coisa, eu só não sei o que é. Por que não pergunte ao seu pai? Talvez pergunte. Vamos, Flit. Pare de brincar, temos que voltar. Nossos guerreiros lutaram com coragem, mas nenhum foi tão valente quanto o Pocahontas. Onde você está? Onde você está? Onde você está? É isso? Olha, achamos. Vivem agora, vai recitar, vai declamar Jucapirama de Gonçalves Dias. Atenção, nossa representante indígena. Jucapirama 4. Jucapirama 4. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi. Continua? Muito bem. Tá bom, né, Jucapirama? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu fazer uma voz mais de índio, mais de índio, índio. A tribo pujante, que agora anda e rote. Mais índio. Isso, 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 isso. Quem que é mesmo? Gonçalves Dias. É o mesmo que escreveu o Lanço da Palmeira, lá que eu te restrei antes. Nessa terra, minha terra tem palmeira, onde canto, sabiá, as aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. Ele era o cara, ele era mineiro, e ele deu no pé, se exilou na água. Eu fui na África, acho que em Angola, enquanto a coisa tava pegando feio lá, enforcando todo mundo. Ficaram tiradentes, carpejaram o cara, e ele era da turma, ele era um dos inconfidentes mineiros, e ele, ó, saiu rapidinho e foi lá pra Angola e ficou exilado na Angola, mas ficou saudoso, ficou tristinho, ficou com saudade do Brasil, e de lá ficou escrevendo essas coisas todas. Toda vez que a pessoa... Você já percebeu que a tristeza é criativa? Claro, sabe que foi uma ação, falando em tristeza criativa? Covades. Covades? O cara, o conselheiro do Nero, chega e ele fala que ele tinha que sofrer pra poder fazer uma arte bem feita, ele tinha que sofrer. Bom, você percebe assim, as grandes poesias, é sempre quando o cara tá sofrendo, tá com saudade, tá com dor de cotovelo, as músicas, né, quando saem bem lá do fundo mesmo, é quando o camarada tá passando pra um público, tá mal, tá numa, né, fossa, né, música de fossa, são as mais profundas. Outro dia eu li em algum lugar, eu li em algum lugar não, foi no Scrubs que eu assisto toda noite, um cara falando pro outro que é isso, na hora da tristeza é que você conhece quem são os amigos, você se torna mais perto, você se torna mais, mais solidário, né, assim, amigo de farra... Quando você fica pobre, né, quando você fica pobre, quando você fica doente, quando você precisa ir pro hospital tomar soro, aí você vê quem que é amigo, entendeu? Estão te chamando de filósofo aqui. Estou legal mesmo, né, gente? Ó, deixa eu mandar um recado aqui, um beijão pro Eduardo, que tá em Vitória da Conquista, na Bahia, que tá testando pra ver se a gente lê mesmo, assim. A gente lê, a gente lê. Abraço pra você também. Agora, não bate a testa com muita força no computador, não, que pode dar problema, a gente tá testando. Põe a Tainá, a gente põe a Tainá, solta a Tainá pra nós, é? Então, atrás do vidro ali tem o Sérgio Bloomberg, o Sérgio Bloomberg é o terceiro apresentador aqui desse programa, só que ele é meio tímido, mas ele nos completa, porque sempre que dá um branco na gente, a gente não consegue lembrar de nada. Ele lembra. A gente, e aí, Sérgio, ele completa a gente lá, a gente já tá se programando em março, dia 10 de março, eu já vi no calendário, é um sábado. Sim. Então vai ter programa dia 10 de março, a gente vai comemorar três anos de programa que começou dia 10 de março de 2006. Olha que volta a ser, coincidentemente, o 10 de março, um sábado. E nós estamos nos programando, o Sérgio já tá me ensinando a mexer nos botões lá, pra ele trocar comigo. Já 10 de março você vai fazer champanhe, tudo bem. Opa! Certo? Tainá! Milhões de quilômetros quadrados de mata verde. Uma riqueza natural atualmente ameaçada, pelo desmatamento e pela caça ilegal. É nesse paraíso tropical que surge a pequena heroína Tainá. Para viver a Tainá, era preciso encontrar uma menina que fosse descendente legítima de índios, que estivesse acostumado ao óbito da floresta e que fosse capaz de passar emoção apenas com um olhar. Foi nesse mesmo paraíso tropical que nasceu Eunice Bahia. Ah, não! Sem saber ler nem escrever, Eunice contava com a ajuda dos diretores, que ensaiavam com ela cena por cena. Foram três meses de filmagem às margens do Rio Negro, enfrentando condições nem sempre ideais. Tainá, uma aventura na Amazônia, foi lançado no Brasil em 2000 e assistido por milhares de pessoas. Ganhou prêmios em importantes festivais nacionais e transformou Eunice Bahia numa estrela. A menina pobre que conquistou o mundo do cinema. O sucesso do filme fez com que Eunice viajasse para fora do país pela primeira vez na vida. Como convidada do Festival Internacional do Filme Infantil de Nova York. Às vezes, eles podem fazer um cartão para fora do cinema. Depois de filmar o Tainá 1, eu acho que mudou tudo na minha vida. Eu vim morar em São Paulo, conheci outras culturas, outras pessoas. Eu comecei a estudar, fazer teatro. Vale dizer que tanto Eunice quanto Arilene são duas pessoas que não se pode negar a sua origem indígena. E vai trazer para o cinema brasileiro o rosto indígena. O mais importante que a Tainá ensinou para a Catiti é respeitar as coisas, os animais, as pessoas, o próximo. Uma mensagem de esperança, de solidariedade, de fraternidade. Uma esperança de que nós temos que partilhar e compartilhar o amor por esse planeta que é a nossa casa. Um e dois. Esse é o... como fala? A divulgação do três. A divulgação do três. Achei legal soltar isso aí. Não, eu assisti o Will 2, eu gostei muito. Acho que é legal. E a menininha viajou pelo planeta. E é a mesma atriz desde o primeiro. Você viu? Ela foi para um festival lá de Nova York, um monte de criancinha lá. E ela lá representou esse tempo brasileiro. Ela é fodona. O próximo que a gente... não pode falar fodona aqui no ar hoje. O próximo que a gente vai colocar no ponto agora vai ser o quê? Vai ser o Boto? Vamos colocar o Boto agora? Vamos por a Kasekis? Ela é meio... Porque depois vem o americano. Vem o Tonto, o Mingo e o Moga, quer dizer, em diante. Vamos na sequência agora... Kasekis é meio bugra, né? Meio bugra, meio... Então, assim, tem o Boto aí. E vocês, enquanto estavam assistindo a Tainá, o trailer do próximo Tainá, eu e a Vivian, nós estamos batendo papo aqui. Vocês perderam como a gente é ilustrado, né? É... É fantástico. Então, a gente estava falando aqui como os índios brasileiros parecem com os asiáticos. Ela falou assim, parece japonês. Não parece japonês. Parece mongol. A Isabela, que vai me corrigir, ela é uma tártaro mongol. Ela disse que ela é uma tártaro mongol. Ah, uma tártaro mongol. Tártaro mongol é isso. Então, entre os mongóis, os japoneses, os chineses, os esquimós, você falou dos esquimós, os índios norte-americanos, os guaranis, os tupis e tal, parece que tem toda a mesma cara, o mesmo formato de coisa. Aí eu estava dizendo para a Vivian que, exceto uma ala daqui da América do Sul, rente ao Oceano Pacífico, na costa do Chile e tal, que aí são mais parecidos com Polinésios. Aí tem a ver também com a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, e ao Havaí, e aos maóres da Nova Zelândia, e aos Polinésios, em geral, da Ilha de Java, Fiji, esse tipo de coisa. Então, aí você vai saber, eles têm um olhinho puxado, mas eles têm também, como você estava dizendo, um nariz mais batatudo, uma pele mais escura e tal. Mas também no sul do Japão, que você falou lá em Okinawa, também são japoneses pretos também, certo? São até meio discriminados, assim. Pelos japoneses. Quando eu estudei, quando eu morei em Londrina, eles têm uma comunidade, né, dos japoneses de Londrina, eles têm clube onde eu ia lá jogar beisebol e tal, e tem o clube do pessoal de Okinawa, é diferente, é em outro clube, eles não vão no mesmo. Os Okinawaes também têm o nariz meio batatinho. Então, então dá a impressão assim que... É a mesma forma dos avaios. Um povo seguiu para o norte e aí desceu para o centro da América do Sul, tipo, via Venezuela, via Chocarramã e tal. E uns vieram pelo Pacífico, naqueles barquinhos e tal, e vieram a Télia de Páscoa e a Cota do Chile. Tem um outro tipo de cara. Mas como a gente estava falando... É uma misturinha. Veito do meio, veito da... Pois é, a gente... Não sei, então. A gente está falando aqui agora, pessoal, que o início de tudo foi na África. Eu e a Vivian, nós temos, inclusive, antepassados africanos. Olha como parece. Olha o olhinho dela, como parece de africano. Eu tenho. Mas assim, a primeira... O esqueleto mais antigo de hominídeo encontrado pelos cientistas, botaram o nome de Lúcia que se encontram na Etiópia. Então, assim, como se a antepassada mais longínqua nossa... Naquela época eles já passavam fome. Já passavam fome, então, que era o esqueleto. Mas assim, a Eva teria sido de duas urnas. Ou etíope, ou chamava Lúcia. É isso que eu chego à conclusão. Não chamava Eva. Era Lúcia, na verdade. Então, tudo teria... O Jardim do Éden, quer dizer, o começo de tudo, teria sido na Etiópia, teria sido na África, e dali se espalhou para o resto do mundo. Então, eu imagino assim, até ficar branco, que nem o pessoal da Finlândia, deve ter demorado para os caras andando e pegando tanta neve, não é? Sim. Assim, é o mesmo... O mesmo cara de tanto tomar sol escurece, para ficar branco até chegar na Suécia, deve ter demorado. Mas você sabia que tem uma ilha, perto, próxima de Japão, só que bem... são esquimosos, né? Bem frio. Porque eles são loiros pelo azul. Não, é Hokkaido. É Hokkaido. Então, assim, no Japão, tem um arquipélago. A do meio é Rondo, que é onde fica Tóquio e tal, lá embaixo fica Okinawa e a primeira, lá em cima, é Hokkaido, cuja principal cidade de Hokkaido é Sapporo. E lá é tudo branco, são os japoneses loiros. Mas eles têm olhos azuis. Pois é. Olhos azuis. Japones albino. O pessoal fala que é japonês albino. Sim, albino, mas não é. Eles são albino. Aqui no seu sábado. Vocês aí, procurem no seu Google, no seu Wikipedia, se alguma das coisas que a gente está falando aqui tem algum fundamento científico, você é só conversa de bar mesmo, entendeu? A gente está bebendo tanta água que a gente está ficando meio... Um brinde aí. Um brinde com a minha água. Vamos soltar aí o Boto com Carlos Alberto Richelli, o cara que morava em Los Angeles com a Bruna Lombardi. É pouca coisa. De caça aqui. Olha lá ele, olha lá ele. Fora! Fora daqui! Fora! Fora daqui! Fora! 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 Fora, mãe! Fora! Tem umas incongruências aí nesse negócio A gente está dizendo aqui Que a história do Ele o Boto É uma lenda na Amazônia Que o Boto Que é uma espécie de golfinho Um golfinho É um golfinho rosa É um golfinho rosa É um golfinho de rio É um golfinho de rio E aí ele tem uma lenda Que ele, sei lá Em que ponto da lua Se transforma em homem E faz bobiça com as moças E aí Primeiro, que era para mostrar Ele o Boto Vocês não viram o Boto nenhum Ele estava por ali Era para mostrar o Carlos Alberto Riccieli Não vi o Carlos Alberto Riccieli Terceiro lugar, a Cássia não quis Ela estava com medo Mas ela não quis A Cássia não quis Não é Cássia quis Cássia não quis Ela estava com medo dele A história que ele Ele virava Ele era do Boto Virava homem E perseguia ela Porque se apaixonou por ela Exatamente Agora Não tinha esse lugar nenhum Nada Nenhuma referência A esse filme Dizendo que você vai Assim que você tiver Mais trechos melhores Do filme A gente pode fazer Porque o filme é de 87 É o filme é de 1987 E eu procurei E eu achei assim Falando Só para o filme E tal No Orkut tem uma comunidade Do filme Que tem umas 20 pessoas Mais vídeo Nada Nada E alguma dessas 20 pessoas Do Orkut Alguma vez Já fez Bobisa com o Boto? Eu não sei Então Aí tem que perguntar Vamos trazer E daqui para entrevistar Exato Talvez o pessoal dessa comunidade Se dispõe a vir até aqui A gente faz um programa Exclusivamente botânico O que você acha? Sim Mas antes a gente vai Para um comercial Né? Tem comercial? Parece que tem Tem? Então Nem sabia Não? Não, eu não Não pedi comercial nenhum Não Eu queria pedir agora o seguinte Na sequência vai ter O Lone Ranger Com o Tonto Tem o Tonto Certo? Certo O Tonto era o amigo Do Lone Ranger Que era o patrulheiro solitário Falava Aí o Silver Tinha um cavalo branco E o cavalo do Tonto Era malhado Chamava Scout Olha aqui ó Hum O Marcelo Brito Tá aqui Colaborando com o nosso Papo Cabeça Dizendo que são pessoas Que desceram da Sibéria Esses Esses Tártaro-mongóis Que a gente tá falando Que a minha esposa Descende deles São pessoas que desceram Da Sibéria Então Olha só São pessoas que desceram Do frio Não é bem frio Desceram do frio E vieram pros trópicos E à medida que foram Descendo pros trópicos Foram Escurecendo o tom da pele E tal E ele tá dizendo Que também a lenda do Boto Que faz filho nas mulheres Lá E ninguém quer assumir Ser corno Não Ninguém quer assumir Ser corno Ninguém quer nem assumir Ser corno Nem ser filho do Boto Certo Chegar o chute Ah eu sou filho do Boto Também não pega bem Não dá pra colocar isso Na pesquisa do IBGE Sujeito bate de porta Importa Como é o nome do seu pai É um Boto Entendeu Aí Nós temos aí É o seguinte O Tonto Ele ganhou um desenho animado Próprio dele Eu não sabia Põe aí naquela lista Que eu mandei com o Serjão Pra gente controlar ela mais Ó Tonto Tem três linhas aí Eu acho que as duas Uma linha é o desenho animado O outro é o filme mesmo Ele contracionando com o ator Que fazia o Lone Ranger E Não, essa é a animação Primeira linha Então vamos lá Solta o primeiro animado Gente, sabe o que acontece? O programa é a semana passada A semana passada Eu percebi que o tema da semana Eram os negros americanos O Barack Obama tomou posse A semana do Teve o feriado do Martin Luther King A gente fez um programa O tema era negros Como protagonistas de séries de TV Agora, índios como protagonistas de séries de TV Me desculpe, mas eu não lembro de nenhum Então a gente teve que Assim, dar tratos à bola Pra encontrar E eu descobri que o tonto Teve o seu próprio desenho animado Então, olha só Great chiefs of the plane Hear me now I have summoned all the tribes To form an invincible army Of the devil spirit An invincible army That will sweep down on the territory Like a rain of fire Lead us to victory We fall Oh, hey Yes, do I I You know, we're right now, Joe A ordinary president Of the spirit of war Thank you Incredible spirits Power shall fantastic All spirits Most power All brothers in hate I feel the presence of intruders There, in the woods Se vocês não estiverem entendendo O que que os índios estão falando É porque eles estão falando Em língua indígena Certo? É verdade Estão falando na língua nativa deles Por isso que vocês não estão entendendo O que eles estão falando A segunda linha Sérgio, eu nem lembro O que que foi que eu coloquei aí Mas tem a ver também Com o Lone Ranger O falso zorro Aqui no Brasil E o amigo dele O tonto Então solta mais um pedacinho Dessa turma aí Nós temos ainda A contribuição técnica Aqui do nosso amigo Marcelo Brito Que falou também O que que é que ele falou? Que são lendas da Amazônia Acho que mais dos caboclos Então ele está dizendo Que essas lendas do boto E tal Tem a ver com caboclo São lendas, né gente? Vocês lembram de Caipora? Lembram de Caipora? Saci Tem uma comunidade aqui No Vale do Paraíba Existe um site deles na internet Eu acredito em Saci Assim como você acredita em Duende Tem uma comunidade ali no Vale do Paraíba Que eu acredito Eles tem adesivo Coloca em carro Tem um site deles Eu acredito em Saci E eles julgam de pé junto Que Saci existe E etc, etc E assim Aquele povo que entra na casa deles Em cima da geladeira Em vez de um pinguim Tem um Saci Tem um Saci atrás da porta Tem um Saci De tudo em aquele lugar Que mora no interior E diz que já viu um monte de coisa Já viu a mula sem cabeça Já viu aquele O que mais me preocupa Na mula sem cabeça É porque ela diz Que ela é uma mula sem cabeça Que solta fogo pelas ventas Pelo fogo Não, diz que solta fogo pelas ventas Ela não tem cabeça Pra onde usar o fogo É, tem umas coisas que existem O segundo link lá do tonto Meu amigo inteligente É Eu tô tentando lembrar um desenho também Que O É O O país é um país difícil, um país hostil. Só os fortes sobrevivem. Um novo americano, o Fionil. Neste foro, neste ano, foi um homem que se tornou um legendário. Um homem que se tornou um homem que se tornou um homem. Um homem que se tornou um homem que não adorou o fevereiro e opressão. Sua face é uma espécie de maço. Sua chamada é uma chamada de nome. Com seu companheiro indiano à sua lado, ele se tornou ao sul do sul de sua grande white cidade. Appearing out of nowhere to strike down injustice and outglory. And then, vanishing as mysteriously as he came. His sign, a silver bullet. His name, the Lone Ranger. The Lone Ranger. A Bíblia tá dizendo que ela gosta dessa música. É uma das coisas que eu mais gostava. Ela disse que essa música é mais legal do que a música do Zorro mesmo. Um cara de capa-espada e tal. Mas eu tô dizendo pra ela que é a música do Bernardo, amigo do Zorro. Ah, eu sei. Eu prefiro essa. Acho simpática aquela música. Aqui tá dizendo que o ano de produção desse desenho é de 1980 e passou na TV Tupi. TV Tupi ainda tava viva em 1980? A próxima linha, meu amigo, eu não lembro o que era, Serjão. Mas é o seguinte, a TV Tupi, você lembra que a TV Tupi falava assim, tudo bom, tudo bem, né Tupi? Sabe essa, né? Tudo bem, tudo bom, Ana Tupi. Tinha a poupança Bamerindos, lembra? Lembro. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. E era um gordinho caramba de óculos que fazia. É, quem acreditou, o Cifo. É, pois é, a Bamerindos. Entendeu? Não continuou numa boa. Não continuou numa boa. Nem pensar. Eu fiz uma charge, é o seguinte, sabe o ano passado, todo mundo perdendo dinheiro com ações? Até o meu cunhado perdeu dinheiro com ações. Nossa, eu conheci muita gente também. Nossa, tinha não sei quanto, e quando foi olhar lá, tinha traço, entendeu? O negócio derreteu, assim. Aí eu fiz um sorveteiro, com aqueles carrinhos de sorvete, vendendo sorvete na praia. Mas ao invés de ele gritar, olha, sorvete de coco, de não sei o que, de milho verde. Ações, ações, quem que é ações? Da Vale, da Petrobras. Tudo derretendo. Tudo derretendo. Solta o próximo, amigo. Sergão Bloomberg. Eu tenho que trazer esses desenhos aqui para a gente mostrar. Onde está a minha senhora? 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 E esse ator aí, o que será que deu esse ator? Que sim, deu. Tá vivo? Na sequência, a próxima linha aí é com o Mingo. O Mingo era o tonto do Daniel Boone. Então, Daniel Boone was a man, was a big man. Teve um dia que a Rosinha passou numa coisa aí, tava vendendo um box dos episódios do Daniel Boone. Você gosta disso aí? Eu falei, gosto. Tipo assim, diz que você me dá de presente, pode dar. Pode fazer. Clayton Moore fez o Cavaleiro Solitário. Clayton Moore, exatamente. E o John Hart também fez o Cavaleiro Solitário. Então, ele mudou. Mudou. O ator... Mudou. E o Jay Silverheels fez o tonto. Jay Silverheels. Será que ele era índio mesmo? Provavelmente, com esse nome, né? Silverheels? Silverheels. Acho que o Silver foi em homenagem ao tonto. O Silver foi em homenagem ao tonto. Deixa eu ver. Poderam ter deixado o índio chamado Silvio e o cavalo chamado tonto? Pois é. Por que me trocaram? Né? Também acho. Solta o mingo agora, meu amigo. Olha o mingo lá. O que aconteceu? Onde está a cagossa? Eu não sei. Tem coisa errada aqui. Daniel não sai assim, deixando a mercadoria e sem nenhum recado pra nós. Vamos perguntar ao negociante. Já perguntei. Perguntei a todo mundo. Só pude saber que a carroça estava em disparada com um estranho guiando. O que aconteceu com o Daniel? Não sei. Acho melhor procurar pra ver. Não há rastros aqui, só pedras. Diga a verdade, mingo. Nós perdemos os rastros de Daniel, não perdemos? Mas vamos encontrá-lo. Ver estas pedras. Por toda a trilha da Daniel, deixe-me. Gente, informações fresquinhas pra vocês. Aquela música que você coloca quando tem assim, informação, plantão do... Gente, enquanto isso, olha, eu sou o Ralf Furtado. Evitem falar meu nome é muito rápido, porque a boca é cheia de paropa. Esta aqui é a Vivian Guillen. E agora ela vai falar pra vocês no dialeto Mohawk, que é o seguinte. Vai lá. O plantão da Old TV informa, nesse instante, que o ator que fazia o personagem tonto amigo do Lone Ranger, chamava-se Jay Silver Hills. Ele era da tribo canadense Mohawk. Ele era realmente indígena da tribo canadense Mohawk. E a tribo Mohawk também era conhecida no original, na sua própria língua, como... Kanienke, Kanienke-haka ou Kanienka-haka. Viu? Que fantástica a pronúncia dela. Um absurdo. Pra trabalhar aqui na Old TV, a pessoa tem que ser troglodí... Ô, poliglota, certo? Olha, tem Mohawk em Nova York, em Quebec. Tá vendo, gente? Tem Mohawk... Prosto da vida. Olha, vamos terminar o programa hoje com o Mogli e o Balu, o Urso, cantando aquela música que é a minha favorita e da Viva também. Como é que é mesmo? Só vivo necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Por isso, necessário, somente o necessário. Eu levo a minha vida, sim. Vai. Desculpa, gente. Desculpa, seus amigos. Na sequência, vamos ter o Old TV Mulher. Não serve daí que o programa vai estar muito interessante. Antes, eu vou mandar um beijo e um agradecimento pelo pessoal que participou do chat. Tá meio quietinho agora, que é o Brito, é o mais conhecido como Marcelo. Mais conhecido como Marcelo, o pai do Eric, da Nicole e da Laura. E quarta-feira você vai em casa, Marcelo? Daqui a pouco eu já tô com mais dois, três, né? Sim, não dá tempo de falar tudo. E o DG Souza também tá aqui com a gente. E o Eduardo, da Bahia. O Raposa, que já foi embora. O Ray Max e o Walter Santos. Walter Santos, mais conhecido como Capitão Marvel do Rio de Janeiro, de Ipanema. O DG Souza, que perguntou se alguém de vocês lembra daquele desenho de futebol japonês que passava antigamente na TV brasileira. Eu não lembro, mas prometo que semana que vem eu vou trazer isso aí pra gente. O Bloomberg deve saber. Super campeões. Super campeões. Eu tô falando? O cara é demais, eu tenho que dar metade do meu salário pra ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos dividir, né? Vamos dividir com ele, vamos dividir com ele. Então, ó, ussbrasil.com. Lá você encontra os programas anteriores, fotos da Vivian Nua Pelagia em Santos. E você encontra muitos produtos interessantes também pra você gastar no seu din-din. Certo? E nós vamos terminar o programa, depois que a Vivian mandar um beijo a todos, com o Mogui e o Balu, o urso. Tá legal? E na sequência, o TV Mulher. Beijo a todos. Até sábado que vem. Tchau. 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 Olá pessoal, vou falar com vocês agora de uma empresa super bacana que é a Artifix. Beto, há quanto tempo existe a Artifix?